Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Introdução ao Fonêntica e Fonologia. Nessa aula, vamos tratar de erros ortográficos no uso de consoantes. O roteiro dessa aula compreende, então, a análise desses erros ortográficos de consoantes e vou buscar responder a questão. Qual a relação entre erros ortográficos e características fonético-fonológicas das consoantes? É bom relembrar o que é ortografia. Vou definir aqui ortografia como um conjunto de convenções que definem como palavras de uma língua serão representadas por meio de sistemas de escrita. Essas convenções foram estabelecidas ao longo da história da escrita de cada língua. No caso da língua portuguesa ou a língua inglesa, por exemplo, ambas usam o alfabeto fonético, que é um sistema de escrita fonográfico, o que significa dizer que é grafia a partir do som. Mas essas línguas são escritas de modos diferentes, porque diferem quanto as convenções ortográficas. E são as convenções que definem como as consoantes e as vogais de cada língua são representadas graficamente. Portanto, é preciso ter clareza de uma distinção entre convenções ortográficas e sistema de escrita alfabético. O alfabeto são um conjunto de letras, consoantes e vogais, que representam os sons vocálicos e consonantais. E as convenções ortográficas definem como essas letras representarão as consoantes e as vogais. Há um outro aspecto importante a lembrar para esta aula, que é a que diz respeito ao fato de as convenções ortográficas permitirem a unificação de como as palavras são representadas na língua. Mas essas convenções não unificam formas de falar as palavras. Portanto, na fala, há variação a depender, por exemplo, da idade das pessoas, do local onde elas vivem, dos seus papéis sociais, dentre vários outros aspectos. Por exemplo, há variação linguística a depender da região geográfica dos falantes. Em Natal ou em São Paulo, para dar exemplo, do que nós já vimos na aula de sobre consoantes. Eu, como paulista, digo dita, doida. Mas alguém de Natal dirá dita e doida. Observem que dita e dita é a mesma palavra. Portanto, há uma variação entre a forma de falar, mas não na forma de escrever. A convenção estabelece uma mesma grafia. O mesmo para doida, na pronúncia paulista, ou doidja, na pronúncia do falante de Natal. São pronúncias diferentes. Há uma variação entre o som, mas é a mesma palavra. Portanto, não escrevemos conforme falamos, mas escrevemos a partir de convenções. Como são essas convenções? Temos algumas regularidades dessas convenções. As convenções são de três tipos. As regularidades diretas, aquela que a gente conhece lá desde a nossa alfabetização. Que é a letra P e tem som de P, por exemplo, em par. A letra B tem som de P, por exemplo, em par. Há um outro tipo de regularidade que nós vamos chamar de contextual ou regularidades contextuais, porque são pares. Nestes casos, o contexto da palavra é que define qual letra ou dígrafo usar. Por exemplo, Honra, guerra, o som exatamente igual, que é uma fricativa velar na minha pronúncia de paulista. Mas a escrita vai dizer que eu vou usar apenas a letra R, em honra, porque é precedida de uma consoante. Neste som, rá. No entanto, em guerra, esse mesmo som, fricativa velar, está grafado com um dígrafo, dois R's, porque agora está ocorrendo entre vogais. Vejam aqui que é uma regra contextual. Quando que defino, eu tenho uma letra ou tenho um dígrafo. Vejam que em prato, ou parto, eu tenho o mesmo som de tepe, em uma pronúncia paulista. E a letra é uma só. Ou a letra R. Vejam que agora representa o som de rá, como em prato. E é diferente do som que é em honra. Portanto, é a letra R, mas representando dois sons diferentes. Como eu sei que letra representa qual som? É contextual. No caso de prato, em parto, prato, enquanto consonantal, a letra é R, o som é rá. Em parto, a letra R está no fim de sílaba, o som vai ser rá. Há agora uma terceira regularidade. É aquela morfológica, que é definida pelo morfema. E o que é o morfema? É uma unidade de significado. Vejamos os exemplos. Quando a palavra é francesa. Francês, francesa. Este som, esa, é grafado com s. Porque é o sufixo feminino. Ou seja, a grafia está relacionada ao significado. Vejam que em beleza, o som esa, é grafado agora com a letra z. Porque agora não é o significado de feminino, mas é um sufixo formador de substantivo abstrato, definido de adjetivo. Exemplificando. O substantivo, beleza, é derivado, é gerado a partir do adjetivo belo. Belo, beleza. Triste, triste, tristeza. Essa relação de adjetivo e substantivo é representada na língua com o sufixo z, que é grafado com z. Há essas regularidades, porém, há erros ortográficos associados a elas. Vejamos. Trocas entre surtas e sonoras. Ocorrem mesmo quando tem uma regularidade direta. Vejamos os exemplos. Ficar, grafado com a palavra aqui exemplificada, tirada de um material de estudo que eu tenho aqui na Unesco, em São José do Rio Preto. É um banco de dados da escrita de alunos do ensino fundamental. A criança escreveu figar com a letra g. Ela não tem problema articulatório. Ela trocou a letra c pela letra g. Por que ocorreu essa troca? Porque há uma relação que é de traço distintivo vozeado. K é desvozeado e ga vozeado. Na hora da escrita, de escrever, a criança pode trocar um pelo outro. Troca, surdo, sonora. Exatamente o mesmo ocorre numa outra grafia, aqui representada pela figura da escrita da criança. A criança escreve com a letra d no lugar da letra t. D é uma consoante vozeada. Trocou e deveria ter colocado a letra t, que é a consoante inclusiva, alveolar, só que desvozeado. Ou seja, há uma troca entre consoantes que formam pares mínimos. O mesmo ocorre em foca. A criança escreveu com a letra v. Trocou p, que é desvozeado, e colocou v, que é vozeado. Então, aqui há uma troca entre consoantes surdas e sonoras. Ocusivas e fricativas têm essa diferença, esse traço distintivo, e leva a uma dificuldade da escrita. Temos uma outra exemplificação aqui, sobre as regularidades ortográficas, porém agora contextuais. Qual é a chave para definir qual letra ou quando eu tenho que usar um dígrafo? É a estrutura fonológica. Exemplo aqui é dado por uma grafia, encontrada também em textos do ensino fundamental, dois. Quando, escrito como condo. E a criança leu quando. Há uma troca do dígrafo q, u, deveria ser empregue t, u, e ela colocou c. O que acontece aqui? A criança parece não se lembrar, ter uma confusão, entre o fato de q, u, quando acompanhado da vogal a, o som é uar. Mas quando q, u é acompanhado da vogal i e e, tem o som de k, como em quibe e queijo. E quando a letra é c, tem o som de k. Então vejam que é uma relação aqui um pouco mais complexa que a anterior e tem como uma chave importante saber a combinação entre consoantes e vogais. Ainda com essa mesma ideia é a troca que aparece nesse mesmo exemplo entre m e m. n, que ela deveria ter usado, e m, que ela usou. O que ela precisa saber é que há uma explicação linguística que é a letra m representa um som bilabial e só ocorre diante de p e b, que são consoantes bilabiais. A letra m é usada diante das demais consoantes. Portanto, aqui é uma regra contextual. Letra m diante de p e b. Essa relação entre uma letra e outra é uma relação que é nomeada como uma regra contextual. Vejam um exemplo em goelho. É um erro porque a criança trocou a letra j pela letra g. Essa troca revela um desconhecimento dos contextos que definem o som que a letra representa. A letra j representa o som de j quando seguida das vogais o, u e a, como em jogo, juiz, jarra. Mas essa letra não tem a mesma característica em outros funcionamentos, por exemplo. A letra g representa o som de g, quando seguida de o, u, a, como em gorro, juiz, jarra. Então, atenção! O som da letra g é quando é seguida de e e i, mas quando seguida de o, como em goelho, não representa o som de j. Agora, comento as irregularidades. Como sugere o nome, não temos uma relação letra som definida regularmente. Obviamente, é uma fonte de erros ortográficos. Observem a grafia. Cafa geste. O aluno empregou a letra g, quando deveria ter colocado a letra j. Por que há essa dúvida? Porque há duas possibilidades ortográficas para representar a mesma consoante, j. Vejam, a letra g e a letra j tem o mesmo som diante das vogais e e i. Exemplos? Gelo, girafa. Jejum, geló. Como saber qual letra usar? Não há outra saída, a não ser aprender a escrita. Não é com base no som que nós saberemos qual letra usar. Vale lembrar que essas letras representam fonemas distintos, quando combinadas com as vogais a, o e u. Lembrando, a letra g tem som de g, quando for jarra, jorra, juiz. Mas a letra g tem som de ga, quando seguida de garra, corro, gula. Ou seja, quando é seguida de a, o, u. Trabalhar essa sistematização entre combinações de consoantes com vogais é a chave que nós oferecemos da área de linguística para enfrentar os erros ortográficos que persistem no ensino fundamental. Mais um exemplo dessa irregularidade que é fonte de erros ortográficos. Muito frequente são os erros que estão relacionados à consoante aplicativa S. Porque essa consoante pode ser representada pelas letras S, C, C e C e C e ainda pelo dígrafo SS. Esse leque de possibilidades da ortografia gera diversos erros em textos escolares. Os exemplos são dados a seguir. Nós temos diferentes grafemas e os grafemas usados pelas crianças são erros, porque estão fazendo relação com as possibilidades de representar este som. Portanto, aqui nós não trabalhamos exatamente o som como a chave da solução para os erros ortográficos, mas o conhecimento agora da escrita, da ortografia da língua portuguesa. Eu vou trabalhar com vocês nesse slide uma relação entre erros ortográficos e variação linguística. Nós já vimos que existe uma variação livre entre liá e filha, ou liá e filha, e enfia. São pronúncias diferentes que têm o mesmo significado. Sempre estou falando da mesma palavra, me referindo à mesma palavra. A grafia será única, vai unificar essas pronúncias. Apresento na tela vários erros ortográficos que revelam essa percepção da variação linguística. A criança não sabe se grafa li ou lh. Nós observamos um contexto de encontro consonantal. Há uma variação entre lateral violar e tep, ou vice-versa. O fato de haver essa variação é outra fonte de erros ortográficos. Vejam os exemplos. Recramações. Houve uma troca entre a lateral que deveria ter sido usada, clá, e foi grafado o tep e obteve cra. Ou ainda o inverso. A palavra deveria ser grafada como problema, e é escrito como problema. Há uma troca entre tep e a lateral. Em resumo, a ortografia do português consiste de um conjunto de convenções, que definem como palavras de uma cada língua serão representadas por meio da escrita. O alfabeto, que nós usamos para escrever o português, é um sistema de escrita fonográfico, em que letras representam sons consonantais e vocados. E os erros ortográficos decorrem, são motivados por potenciais relações que estabelecemos entre consoantes e vocais, a partir de possibilidades que nós conhecemos das nossas regras ortográficas. Mostrei para vocês que regras ortográficas contextuais e regularidades da ortografia da língua são fontes para os erros ortográficos. Um outro aspecto importante a ter em mente é a variação fonética e conológica. Sobre esse assunto, trataremos outra vez, nas próximas aulas, sobre vogais. Por aqui, encerro essa aula, que tenha sido útil para pensar a sua atuação como professor de língua portuguesa. Música 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 Música